Para quem não me conhece, quem fala Marquinhos Boiadeiro? Oiii, boi! É, eu vou avisar ali a diretoria da Transgaya, da minha empresa do Claro que é aquele de vocês, quando eu cheguei lá em casa e vi uma zoada quando eu abri o portal, aquele pessoal que sobe de poste, com aquela tesoura grandona, pra, 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 pra. Porque a porta da minha geladeira tá parecendo estacionamento de conta. Eu acho melhor, Heitorinho, tu olhara mais providência, daqui a pouco em que você chega lá, e, pra! Aí eu boto lá correndo pra tua casa. E aí o que que eu gosto? Eu só durmo depois de meia-noite, gosto de ver filme e álbum. Porque eu tô meio surdo, aí vai dar barril você com esses meninos aí, né? Zó, e aí? Tô sabendo que cê tá em casa. O pai desse menino sabe que cê vai registrar ele? Brinca com esses negócios, né? Depois cê tá entrando na risa. Olhar pro cheiro da ficha todinha. Esse menino é pideiro, Marlinho? Não, eu tô perguntando, isso que eu tô perguntando. O pai do menino sabe que ele vai registrar. E depois ele quer viajar. E aí? Um abraço aí pros tubos aí. Tá na estrada aí. Bora viajar. Cabeção, caçambeiro, cadê tu, Jó? Fala comigo. O cabeção, pipiranga aqui, o banho de graça, né, Jó? Repórter pra mim aí, ó, cê tá me copiando, calma. Eu vou chegar lá e voltar as manias. Eu vou picar logo os pés nas portas, plantar logo a mão na tabaca da liga sorteira. Cês largam de tá falando da vida dos outros. Cês não ficam se envolvendo em relações. Dá uma carreirinha aí, ro-ro! Ei, dá uma carreirinha, jovem! Eu não posso ficar parado porque a despesa minha é do mesmo jeito de tá viajando na estrada. Que eu arrebite eu como de todo jeito. Hahahaha Hahahaha Uma pista fechada! Hahahaha 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 Aí tem que comprar duas mulas boas, duas mulas boas e deixar dois vaquedos no vídeo. Quando acontecer esse problema assim, bota os vinhos pra vir tangendo o gado mais pra perto. Vai ser um jeito, fazer o quê? Eu tive um sonho. Eu tive um sonho com o cabeludo fungando atrás aqui do meu pé do cagote. Pensando no cara de uma madeira grande, rapaz, aquilo suei frio e acordei suado assim, sabe? E aí, já sei, fiquei todo diagnosticado. Ei, um bora, subi ladeira. Oh, boiadeiro. Oh, a mara! Bota a mara no grupo! Calma, 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 calma. Eu tava com duas ali pra ir, mas depois eu tô assim meio preocupado, sabe? É, tô assim meio preocupado Esse dente doendo Esse negócio aí meio paraguaio que eu não sei o que que é Vai que eu começo a patinar lá e não faço nada Aí vai ficar ruim pra fome ou do chão Vai ficar ruim pra família descocida Aí eu recuei Você, depois eu vou aí pra você fazer uma revisão nessas partes E da agora pra frente eu tenho com os negócios aí Nas caras baixas pra fazer uma diligência Ia dar sombra do caralho que a lagartixa bebe água, você tá ligado, né?